O número de pessoas aptas a votar no Rio Grande do Sul cresceu 5,5% nos últimos seis anos. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira. Ainda de acordo com o TSE, as mulheres constituem a maior parte do eleitorado gaúcho para as eleições deste ano. Elas representam 52% do universo de eleitores contra 48% do sexo masculino. Já o eleitorado jovem do Estado diminuiu quase 50% em quatro anos. No pleito de 2010, os jovens de 16 e 17 anos representam 1,4% do total de eleitores. Este número caiu para 0,8% este ano. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, o Rio Grande do Sul é o quinto maior colégio eleitoral do país, com quase 8,4 milhões de eleitores. A presença dos negros do setor público brasileiro ainda é pequena, mas tem crescido através de políticas afirmativas de inclusão. Em Porto Alegre, tramita um projeto de lei na Câmara Municipal que reserva à população negra 20% do total de vagas em concursos. É isso que você vai ver na segunda reportagem da série especial Minorias na Política. A Eliane é uma exceção desde sempre. Única negra oriunda da Lomba do Pinheiro no programa de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela se destaca no minúsculo universo de negros em cargos de chefia no Estado. Menos de 5% do total de servidores. Acho que isso é reflexo de uma exclusão histórica, né, desse racismo, desse preconceito, né, o racismo institucional, quer dizer, de toda uma sociedade que ainda não vê, não reconhece, não valoriza, não só a nossa comunidade negra, mas aí pega também outros segmentos, né, que estão indígenas, das mulheres deficientes. Das 36 cadeiras de vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre, apenas três são preenchidas por negros e pardos. Um deles é o vereador delegado Clayton. Seu principal projeto de lei é a reserva de 20% das vagas em concursos públicos municipais para negros e pardos. A princípio nós tivemos quase que unanimidade aqui dentro dessa Câmara, assim, no sentido de defender esse projeto, né, um projeto que já está, que já passou até a nível nacional, né, e nós gostaríamos que fosse incluído aqui a nível municipal, já que existe uma lei, mas que não atinge esses 20% de cotas para negros no concurso público municipal. Na opinião do vereador, apesar da efetivação dos movimentos negros, ainda há um caminho muito longo a ser percorrido para garantir os direitos do cidadão negro. Para isso, integrante do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Rio Grande do Sul, o CODENE, garantir a entrada de negros e pardos nas instituições públicas do Estado não é suficiente. Em março deste ano, um pacto promovido pelo Conselho passou a identificar e propor medidas contra a prática de racismo nos setores públicos. Esses pactos, itens, governo do Estado executivo, Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, eles se comprometem a adotar ações efetivas para proporcionar que os trabalhadores negros do serviço público possam ter uma ascensão na carreira, por exemplo, que hoje não tem, se compromete a garantir vagas nos concursos públicos para que a comunidade negra possa, então, compor esses quadros. A segunda edição do Festival de Rádios Públicas do Estado, realizado pela FM Cultura, em parceria com rádios universitárias, já tem os vencedores. As canções premiadas serão veiculadas de 1º a 31 de agosto na programação das emissoras participantes do evento. A melhor música escolhida pelo voto popular foi Nego Zé, de Luana Bonfim. No total, foram premiadas seis categorias, além de uma menção honrosa. Você acessa a lista completa dos vencedores no site da FM Cultura. A FAMURS organiza o 1º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Cultura. Os secretários de cultura de todos os municípios querem criar uma instância nacional de representação e articulação dos dirigentes dos municipais. Este é um dos temas do evento, junto com a destinação de recursos para o setor. Nesta manhã, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, a abertura do 1º Fórum Nacional de Dirigentes Municipais de Cultura contou com a apresentação do coral União Faz a Vida, da cidade de Itapera. A representante da Ministra da Cultura destacou que em 2011, 6% dos municípios aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. Hoje, são mais de 40%. Aderindo ao sistema, os municípios vão fortalecer a cultura, porque vão ter uma secretaria, um órgão exclusivo ou uma fundação, vão ter conselho municipal e vão ter fundo de cultura. Isso possibilita também que o governo federal possa repassar dinheiros fundo a fundo, fundo nacional para fundo municipal. Segundo o presidente da FAMURS, o projeto incentiva e valoriza a cultura. Isso vai fazer com que a gente dê um horizonte maior aos nossos dirigentes municipais, os prefeitos, os coordenadores de cultura, as secretarias de cultura dos municípios que estão aqui vão poder ampliar os seus horizontes e ver como o papel da cultura, da preservação da história, da valorização da nossa gente é sempre um motivador de desenvolvimento social, cultural e por consequência também econômico e que tanto nós buscamos. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho